Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje nós iremos tunar o FUTO. É isso aí, mas não esse aqui que eu tô dirigindo, o novo FUTO que chegou na DLC Los Santos Tuners. Mas se você quiser ver a customização desse FUTO aqui, que já tá no canal, eu vou deixar o link aqui na tela, beleza? E bora lá tunar o novo então. Bom galera, esse é o novo FUTO, chamado de FUTO GTX, beleza? E ele é baseado também no Toyota Levin AE86, tá bom? A grande diferença é que o outro é meio que sedã, esse é coupé e esse aqui os faróis são escamoteáveis, tá? E o outro farol já é pra fora. Esse aqui na verdade é o modelinho mais famoso, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês onde que a gente compra. Lembrando que o outro FUTO custa 9 mil dólares, ou você pode roubar na rua. E esse daqui custa 1 milhão e 192, né? É uma bela diferença, eu espero que a gente tenha aí uma diferença de desempenho de customização, beleza? E bora então dar uma olhada o que a gente consegue mexer nesse carinha aqui. Bom galera, como eu sempre falo, se você gostar do vídeo, considere dar o like, tá? Ajuda bastante a gente, e se você tá gostando do conteúdo e ainda não for inscrito, se inscreve no canal, beleza? Vamos dar uma olhada nas estampas, tá? Esse daqui também tem no outro FUTO, acho que ele deve compartilhar várias estampas. Essa daqui é pra quem gosta de fazer o carro do Initial D. Nós não iremos fazer hoje, tá bom? Mas esse aqui é o modelo mais parecido, tá? Então fica bem legal aí pra quem quiser fazer. Temos aqui enferrujado. Temos aqui de corrida. Eu acho que eu vou fazer na pegada Drift. Tá bom? E essa aqui a gente colocou no outro FUTO, né? Então vou fazer na pegada Drift e provavelmente ele vai ter estampas, tá? Vamos aqui dar uma olhada. Infelizmente essas daqui ainda não estão habilitadas, né? Essa daqui, galera, se eu não me engano, é do carro original do Ken Maeda. Tá deixando a foto aqui pra vocês, tá? Só que o fundo é amarelo. E é isso, galera. Eu acho que eu vou em algo assim. Ou assim. Como o outro já fiz vermelho com preto, vamos nessa daqui. Equipe Auto Exotic. Vamos fazer uma build de Drift. Tá bom? Opa, errei aqui. E galera, depois eu escolho a cor, tá? Vamos então ver as outras coisas aqui que ele tem. Vamos maximizar aqui no máximo. Chassi, vamos lá. Intercooler. Nunca dá pra ver intercooler, galera. Não vou colocar, tá? Portas. Esse defletor também não sou muito fã. Faróis de neblina. Podemos. Vamos colocar esse daqui. Neblina para-choque. Não amarelo. Santo Antônio. Vamos ver então como é que fica. Podemos colocar um Santo Antônio sim. Acho que não... Acho que esse daqui. O simples, né? O rua, que eles chamam. Tá bom? Motor. Bloco do motor. Aí, o que eu não sei, galera. Eu acho que eu vou deixar... No carbono. Tá bom? Porque eu não sei que cor que eu vou pintar o carro ainda. Capas de polia a gente pode deixar exposto ou no carbono também. Vamos deixar o exposto preto. Beleza? Armações. A gente pode colocar um carboninho aqui também. Vamos só passar em todas. É, vamos deixar um carbono. Os carros da nova DLC, eles custam bem caro pra gente modificar, né, pessoal? É complicado. Vamos dar uma olhada aqui em que que a gente vai colocar. Acho que eu vou deixar original mesmo. Ajustes do motor. Esse é o nível 4. Beleza? Escapamento. Vamos lá. Acho que a gente pode colocar um bem grande. Esse aqui também é igual o Remus. Tem umas opções aqui de gosto duvidoso, né? Mas o bem grande que eu digo seria algo assim. Tá? Vamos colocar esse aqui tunado de titânio. Tá bom? Para lamas. Pode ser, mas eu vou escolher antes a pintura, né? Pra ver como é que fica. Faróis, vamos dar uma olhada. Aqui se quiser deixar um mais alto que o outro, não. Vamos deixar os dois iguais. Capô. Suspenso. Vamos ver. Vamos ver o que a gente tem aqui. Legal. Vamos ver o que a gente tem aqui. Legal aquele também. Transparente. Não, mas eu vou deixar o suspenso. Tá bom? Vamos lá. Interior vamos deixar pra depois que normalmente é muita coisa. Estampas já vimos. Placas. Suporte de placa. Legal. Não dá pra tirar a placa, infelizmente. Então vamos deixar aqui do ladinho. Tá bom? E vamos colocar o amarelo no preto. Vamos lá, galera. Tem bastante coisa aqui pra gente customizar. Vamos dar uma olhada aqui no teto. Temos os scoops. E essas outras coisas. Acho que carro de drift não vai scoop, né? Painel lateral. Ah, tá certo. Eu vou deixar na... Secundária ou na primária? Eu vou deixar na primária. Tá bom? Vamos lá. Saias. Aqui nós temos aqui. Secundária. Carbono. Vou também deixar na primária. Vocês já compraram esse futo aqui, galera? Depois vocês deixam aqui nos comentários. Já lançou faz duas, três semanas aqui. Eu demorei um pouquinho pra comprar ele. Vamos lá. Qual aerofólio a gente vai colocar? Eu acho que... Esse daqui é muito grande aqui pra proposta do carro. Eu acho que a gente tem que... Nossa, olha isso aqui. Ou algo assim. Discreto. Ou algo... Ou algo... Deixa eu ver. Deixa eu ver se é de drift. Ou algo assim, né? Bom, vamos colocar o spoiler depois. Adesivo de parabrisas sim. Vamos colocar. Acho que vai ficar legal. Suspensão. Vamos colocar melhor. De competição. Transmissão. Transmissão de corrida. Turbo, é claro. Queremos colocar o turbo. Pergunta óbvia. Temos rodas. Janelas. Spoiler de janela. Ah, aqui em cima. Ah, eu acho que a gente pode até colocar e depois colocar um aerofólio ali atrás, né? O que vocês acham? Vamos colocar, vamos colocar. Para-choques. Legal. Então, dianteiros. Vamos ver. A gente pode colocar um bem corrida. Ah, esse aqui junta com o alargado, né? Ah, acho que vamos colocar ele, viu? Tá, então... Vou colocar esse daqui. Drift alargado. E aí depois eu vou colocar então os paralamas alargados, galera. Opa, já está decidido. Vamos olhar o de trás. Não, vamos... Não vou colocar um tão extenso assim, não. Vou colocar esse de rua. Beleza. Vamos ver o que mais que tem. Ah, então volta. Galera, vou escolher a cor aqui e a gente já volta com o vídeo. Bom, galera. Escolhi aqui a cor azul corrida, tá bom? Que é praticamente da mesma cor aqui do escrito autoexotic. Tanto a primária quanto a secundária. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no interior, tá bom? Vamos colocar a câmera de fora para a gente ver o que está mudando. Eu acho que a gente pode colocar o mais corrida, mais agressivo, tá? Deixa eu só ver aqui a diferença. Vamos colocar o carbono mesmo aqui. Beleza. Bancos. Vamos colocar também uns conchas aqui, né? Qual que é o... Esse aqui... O problema é que esse aqui é um banco duro, né? Vamos colocar algum outro aqui. Esse aqui, competição carbono. Eu acho que fica legal. Volantes. Vamos dar uma olhada. Pô, galera. Não está ficando o símbolo da carinha aqui do... Do volante original. Eu vou deixar o original, então. Tá, ó. Nenhum tem o símbolo. Acho que é um bug. Acho que é um erro. Vamos deixar, então, esse daqui. Beleza? É... Vamos dar uma olhada aqui de novo nos spoilers que a gente tinha passado. Tá bom? Vamos ver aqui qual que coloca. A câmera aqui do evento é meio merda, né? A gente não consegue ver direito. É... Acho que a gente pode colocar um aerofólio mais alto, né? Tunado. Esse aqui de drift, será? Vamos no de drift. Beleza, pessoal? Acho que pra pegada do carro aqui vai ficar bom. Fechou? E agora, galera. Eu vou escolher algumas rodas e a gente já volta. Bom, galera. A roda escolhida aqui foi a Endo V4. Aí vocês vão falar. Pô, o último carro de drift que você fez, você colocou essa roda. É, galera. Eu coloquei. Eu acho que combina com o carro de drift, tá? Mas, claro. Essa é a minha opinião no carro de vocês. Vocês colocam o que vocês quiserem, né? Design do pneu. Vamos ver qual que a gente vai colocar. Vamos colocar... Ó, tem um Fucaro aqui. Apesar de ter o Fucaro e o Atomic, né? Qual que a gente vai colocar? Vamos colocar o... O Fucaro. Beleza? Vamos colocar o Fucaro. E, galera. Será que cabe um neonzinho aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui nas luzes. Rapidamente. Faróis. Vamos lá olhar no farol. Será que a gente coloca um farol azul? Acho que a gente pode, né? Colocar um farol azul. E... O neon azul. O que vocês acham? Vamos colocar? Vamos colocar e ver como é que fica. Se ficar ruim, depois a gente tira. Beleza, galera? Vou fazer um negocinho aqui diferente. Cor do neon. Azul. Será? Acho que beleza, né? Acho que pro Drift tá tranquilo. E é isso aí, pessoal. Vamos ver como é que ficou lá fora? Bom, galera. Esse aqui é o nosso Futo GTX. Tá bom? Eu vou tá fazendo uma avaliação um pouquinho diferente dessa vez. Eu vou só mostrar pra vocês qual que é a altura original dele. Porque aqui já está na rebaixada. Tá bom? Então a altura original dele é essa daqui. Beleza? Mas pra fazer essa análise aqui, eu vou deixar ele baixo. E já vou avisar vocês que eu coloquei pneus de baixa aderência. Tá bom? Então vamos dar uma volta. Ele vai fazer Drift naturalmente. Enquanto isso, eu vou falar algumas coisas pra você. Por que que eu vou fazer uma avaliação só do Drift, galera? Porque eu dei uma volta com ele original, com o pneu original, a altura original. E ele é praticamente igual ao outro Futo, tá? Então se você tem alguma dúvida aí sobre o carro no comportamento original, você dá uma olhada no outro vídeo do outro Futo. Beleza? Porque o som é o mesmo, o comportamento dinâmico é o mesmo, a velocidade é praticamente a mesma. Tá bom? Então é... Você... Se tiver dúvida aí como é o comportamento dele normal, você dá uma olhadinha no outro vídeo. Esse aqui eu vou só fazer visando o Drift mesmo. Essa build que a gente fez aqui é uma build mais pro Drift. Por isso que tá com roda colorida, por isso que tá com estampas. Opa, rodei. Alguns de vocês ficam me perguntando, né? Pô, tem vezes que você faz carro sem estampa. É, galera, tem vezes que eu tô a filha de colocar estampa, tem vezes que eu acho as estampas meio feias, né? Então vamos lá, galera. Esse carro aqui com certeza ele é pro Drift. Porque tudo isso aqui que eu tô fazendo, que o carro tá derrapando, eu não tô usando nem o Double Punch, nem o freio de mão. Tá? Então ele é muito escorregadio. Tá? Então com certeza aí, se você quer fazer Drift, esse aqui é uma... Opa, é uma ótima escolha. Tá bom? Olha aqui, eu mal consigo controlar ele. Igual eu falei, em nenhum momento eu coloquei o... Opa, errei a curva aqui. Coloquei a mão aqui no freio de mão. E ele é um super sabonete. Né? Então é o seguinte, galera. Vamos lá. Esse carro aqui, ele escorrega pra caramba. Ele faz o Double Punch, que eu já percebi quando eu tava dando uma volta antes. Porém, você não precisa fazer. E aqui, ó, é só você virar e controlar o carro. Que ele já faz o Drift, tá? Então eu acho que a Rockstar, ela realmente é aquela que se faz um... Como a galera... Ô, filho da puta. Vai parar aí mesmo. É... Como a galera usava o outro FUTO pra fazer Drift e o jogo não tinha a mecânica de Drift, eles falaram, pô, vamos colocar um FUTO aqui que a galera já curte. Com a mecânica de Drift vai ficar mais legal ainda. Né? E foi isso que eles fizeram. Agora uma coisa que eu tenho que ressaltar, galera, é o seguinte. Eu já vou pra aquele nosso vale ou não a pena, tá? Então assim, fique claro que pro Drift esse carro tá sendo excelente aqui pelo público que eu tô rodando com ele. Como vocês podem ver, pelo amor de Deus, né? Ele até escorrega demais. É... Só que, galera, o FUTO normal, ele custa 9 mil dólares. E esse FUTO aqui tá custando 1 milhão... Cento e pouco. Cara, eu acho isso um absurdo. Porque esse FUTO aqui, ele continua sendo um carro que não... É um carro fraco, né? Agora ele tá melhor pro Drift. Mas, poxa, por mais que tenha personalizações, é... É um milhão cento e pouco num carro aqui que é um Corolla 88, sei lá, 84. Porra, você tá de brincadeira, né, velho? É um absurdo. Por mais que seja bom de Drift, assim. Eu acho que não vale a pena. Tá, galera? É... Puta, se você é pirado no Drift, aí você reconsidera. Mas, eu acho que pra pagar esse preço cheio aqui de um milhão cento e pouco, não vale a pena, pessoal. Acho que vocês têm que esperar um... Opa, me perdi. Acho que vocês têm que esperar um desconto. Tá bom? Ou esse carro aqui aparecer na roleta. Ou esse carro aqui aparecer no caminhão lixo. Porque um milhão e cem é muita coisa pra esse carro que tem uma versão similar que custa nove mil, ou então que você compra na... Compra não, né? Você rouba na rua. Olha isso, pessoal. Não consigo nem andar em linha reta. Então é o seguinte. Se você for pirado no Drift, pode comprar esse carro aqui que você vai achar bem legal. É... Você não precisa fazer nada pra ele driftar. É só se acelerar e virar. Como vocês podem ver. Mas... Se você não é tão fã de Drift, ou esse tipo de coisa, acho que compensa você dar uma esperada. Porque igual eu falei, um milhão e cem, galera. Um milhão e cem é muito dinheiro pra esse carro. Beleza? Galera, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês queiram fazer, manda ver aqui embaixo. Beleza? Igual eu falei, nós iremos só ler todos os carros da DLC. Alguns mais discretos, outros mais extravagantes, iguais esse daqui. Azul, amarelo, com neon e rodas amarelas. Beleza, galera? Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho